Scooby, meu filho, no vídeo de hoje a gente se transformou na turma do Scooby-Doo. Temos aqui a Velma. Oi, gente. O Scooby-Doo. Oh, tô com foco. Eu, Sarsicha. E... Oi, gente. E a Daphne. Isso aí. E o Fred. Tá muito limitível. Bom, galera, é o seguinte, a gente vai viver nessa vida normal aqui hoje e vamos ver se a gente vai desvendar algum mistério. Vamos, Scooby, comer um biscoitinho? Vou. Scooby, eu achei seus biscoitinhos. Vou, vou. Vamos ver se ele tá bom. Dá um aí, meu filho. Que gostoso, hein? Eu acho que não tem nada de mistério acontecendo aqui nessa casa. Até que enfim, os moços subiram. Ô, Scooby, me fala uma coisa, como que você limpa o bumbum quando você faz cocô? Oh, sei lá, pelo caso já sai limpo. Já sai limpo, já. Eu vou retocar minha maquiagem. Fred, você vai comigo? Fazer o quê, né? E eu vou desvendar os mistérios. Os mistérios. Eu tô sentindo alguma coisa estranha nessa casa e eu vou tentar desvendar algum mistério. Ô, Scooby, você tá mexendo na planta aqui da casa. Vai fora, sai, fica. Não é privacidade. Também queria saber fazer isso, mano. Olha como essa perna elástica, Scooby. Vamos lá, deixa eu pegar minha maleta de maquiagem. Você tá feliz, Fred? Enrolado, hein? Nossa, gente, eu só queria ficar mais bonita. Ô, Fred, você tá sentindo falta de alguma coisa? Rapaz, não falta, eu não senti não. É do café, tá bonzinho. Eu tô sentindo falta da Pandora. Cadê a Pandora? Cadê aquela coisa gorda, grande, pequena por aqui? Também não sei. Pandora! Pandora! Ô, Fred, eu tô achando que a Pandora sumiu. Eu não tô achando ela, não. Pandora! Pandora! Salsicha! 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 Oi! A Pandora sumiu! Vocês estão gritando? Eu tô comendo biscoito de Scooby aqui, ó. A Pandora sumiu! Quê? A Pandora sumiu? A minha Pandora, a minha cachorra? Aham. A Pandora! Oi, Scooby! Eu sabia, eu sabia que tinha alguma coisa estranha nessa casa. Eu falei. Eu falei. Eu tô achando que o Marinho sugou a Pandora. Eu falei que tinha alguma coisa estranha. E agora, gente, o que a gente vai fazer? Gente, calma, calma. A gente tem que ver certinho aonde que ela tava a última vez. É, a última vez que ela tava, ela tava... Vocês viram ela onde? Você? É, ela tava comendo biscoito de Scooby com o Scooby, mas isso foi hoje de manhã. A primeira suspeita é o Scooby. Scooby? É. Scooby? Eu tava comendo biscoito de Scooby. Eu acho que o Scooby comeu a Pandora. Hã? Não, isso não faz nenhum sentido que você acabou de falar. É, por que o Scooby faria isso? Ele ia cometer caribalismo? Eu tive uma ideia. Vamos fazer o seguinte. A gente vai se separar e procurar a pista. Tente encontrar um monstro. Beleza. Mas o foco é a Pandora. É, e Scooby, vamos comigo. Como sempre. Ah, eu vou com o Fred. Ah, meu Deus, é um carrapato. E eu como sempre sozinha. O que a gente precisa fazer primeiro? A gente tem que pensar como um cachorro, igual você pensa. Onde a Pandora pode estar? Eu não estaria comendo biscoito de Scooby. Tá, cadê os biscoitos de Scooby? Será que ela... Não, a gente tava com biscoito de Scooby agora. Você comeu tudo. Ah, é verdade. Tá, Fred, agora a gente tem que procurar pistas. Procurar pistas, né? Só que eu... Fui espertinho, vou procurar comendo. Comer os Scooby do Scooby. Gente, por que será que esses biscoitos do Scooby é tão bom? Deixa eu comentar. É comida de cachorro, né? Será que é bom? É gostoso? Hum, não. Você tá gostando? Você sabe que é comida de cachorro, né? Tenta dar uma farejada aí, Scooby. Não consigo sentir nada, sacias. Ô, Scooby, pelo amor de Deus, cara. Vamos ver ali pra trás? Gente, na moral, a gente não tá conseguindo achar nada. Olha aqui. Será que ela pode estar no meio desses matos aqui? Não. Na piscina. Será que ela se afogou? Eu não. Não, mano, ela não tá aqui, velho. Scooby, a gente precisa ir atrás de alguma pista. Será que ela pode estar dentro do galinheiro? Eu acho que ela foi pega por ali. Aqui dentro do galinheiro ela não pode estar. Pandora. Gente, então vamos procurar a pista. Mano, a Pandora gostava muito de dormir no sofá. Ela tem que estar por aqui. Tá. Ao lado do sofá, aqui não tá. Será que ela não tá no meio desses panos aqui? Isso aqui, ó. É o canto preferido da Pandora. Tá até com o xixi dela. A Pandora dormia aqui, ficava toda felizinha. Ficava assim, ó. Era a Pandora. Eu tava com aquele espeido fedido. Não, Laura. O quê? Ó. Ei, tem papel manesco. O que a Nesco tá fazendo com papel? Você é a primeira... Suspeita. Suspeita, viu? Ô, filha, por que você tá com papel? Oxi. Olha lá. Porque tem a foto da Velma aqui. Oxi. Faz por aqui. Bem suspeito, tá? Tem uma casinha. A caminha da Pandora tá aqui. Isso aqui não tava aqui antes. O que aconteceu? Mano, por que a caminha dela tá aqui? Fareja, desculpe. Fareja. Tá assistindo o cheiro de alguma coisa? Ó, a Pandora tava aqui há pouco tempo. Ai, meu Deus do céu. Parece que eu acho que alguém pegou ela. Aqui na lateral ela não tá. Scooby, o que é isso aqui? Será que a Pandora tá ali? Não vai lá não, Sarsicha. O quê? Não vai lá não. Vou lá, vou lá. Meu Deus, eu tenho medo de altura. Ô, Sarsicha, desce aí. Só tem umas poupas aqui dentro. Cheiro horrível. Ele realmente, Scooby, não tem nada. Matido de cachorro. Ah, é o cachorro do vizinho. Lá de pé, Scooby. Ele também tá com o vó, ele falou. Scooby, vamos ver aqui no Galinheiro. É o último lugar que pode estar. Pandora. Feno. Não tem nada. Por que ela estaria aqui, cara? Ó, pô, de cabrinho. Gente, não tem nada aqui. Meu Deus, o que é isso? Scooby, acho que eu achei uma pista. Uma foto da Pandora? Ó. Fareja, fareja. Tem cheiro de quê? Tem cheiro de papel. Ah, Scooby. Pelo amor de Deus, Scooby. Deixa eu ver aqui. É, eu amei minha Pandora. O que que é isso? Quem será que tá aqui com ela? Tem um short de Bob Esponja. Essa blusa parece que é a corda blusa da Velma, né? Não, mas a Velma tá aqui. É, a Velma nunca faria isso. Vamos procurar a Velma, então? Ela deve saber. Gente, parece que isso é metade de uma pista. Eu vou guardar essa pista no meu toque de pista. E como sempre, eu sozinha, vou ter que procurar Pandora. Onde será que ela se meteu, essa cachorra? Pô, meu Deus do céu. Essa cachorra, onde que ela se meteu? Não faz sentido ela ter semeido desse jeito. Agora a gente precisa achar a Velma. Por que que será que ela tá na falta da pista? Velma! Velma! Onde será que ela se meteu? Tem alguma coisa estranha. Será que ela é um alienígena? Tá vendo muito filme. Por que que a Velma estaria em uma das pistas? Será que ela se... Por quê? Por quê? Por quê? Tudo por quê? Vamos caçar só a Velma. Chega de porquê. Eu tô curiosa pra saber por que ela tá aí. Curiosa não, você é fuxiqueira. Gente, a gente precisa achar agora a Velma. Porque ela só pode tentar desvendar isso. Parece muito com ela na foto. A Velma é inteligente. Cadê a Velma, gente? Velma! Ô, Velma! Velma! Por que que a Velma estaria aqui? Velma! Velma! Ó, Velma! Cadê a Velma, gente? A Velma deve estar feita com a cara no computador de novo. Vamos ver. Ó, Velma! Ó, Velma! Ó, Velma! Ó, Velma! Ó, Velma! Gente, alguém viu a Velma? Não, não liga. Ela não tá aqui, Scooby. Por que tem uma Scooby? Direto pro foral. Eu vou curiar. Será que a Velma tá lá dentro? Gente, olha a cara da Velma, de suspeita. Eu tenho medo de altura. Acabei de descobrir, ó. Cuidado, ela tá balançando muito, Fred! Fred, vai cair, Fred! Eu não vou subir ali nem a pau. Velma! Sai! Velma! Velma! Vamos procurar dentro desse armário aqui, ó. Coraz! A gente tá procurando a Pandora dentro do armário ou a Velma? A Pandora, né? A Velma não caberia aqui. Mas a Velma sumiu também. Ô, Velma! Ô, Pandora! Vou comer alguma coisa, Scooby. Mas tem que ser coisa rápida. Vai. Ô, vamos tomar o suquinho. Não, pode falar igual mesmo, Salsicha. Aí, ó. Vamos tomar o suquinho. O mundo acabando e a gente tomando o suquinho. Ó, dá aqui um pouquinho. Toma aí, Scooby. Scooby, eu vou no banheiro rapidinho, que esse suquinho me deu a vontade de fazer um pipi. Tá bom. O Salsicha foi de novo no banheiro. Já é a terceira vez. A gente tá com duas barrigas, tá com cagadeira. É, bom, eu não achei a Velma e eu fui no banheiro ali e já voltei. E agora, o que a gente faz? Pelo amor, vamos jogar videogame. Jogar videogame, Scooby. Pelo amor de Deus, a Pandora sumiu e a Velma também. Ó, a Pandora. Vamos tentar achar o Fred e a Daphne. Gente, a gente não tá achando a Velma agora, nem o Fred nem a Daphne. Será que eles foram procurar pistas em outros lugares? Ô, Daphne. Ô, Daphne. A gente já procurou aí, seu bocó. Sai daí. A gente não tá achando a Velma. Mas a gente achou uma pista da Velma. Ah, é isso. Scooby, cadê a pista? Scooby. Scooby, cadê a pista, Scooby? Eu não vou achar. O Scooby perdeu a pista. É o meu negócio de pista. Parece uma... Vai encaixar? Meu Deus. Será que é a Velma que sequestrou a Pandora? A Velma que é a Pandora. Meu Deus. Fred, desce logo. Tô com medo. Eu falei que a Velma era um alienígena. Gente, a Velma sumiu. Será que isso é um plano da Velma ou será que a Velma foi sequestrada também? Eu tô achando que isso é um plano dela, viu? Ah, mano. Não tem problema, sabia? A gente encontrou aqui, estamos procurando a Velma. Além da Pandora sumir, a Velma também sumiu. É, porque a gente tá procurando ela de desfraxada. E a Pandora tá até meio triste. E viu, viu? E esse fundo aqui? Tá parecendo... Nossa! Esse fundo, Scooby. Você lembra de alguma coisa? Eu lembro. É aquela casa abandonada que eu me enjei todo. Meu Deus. É aquela casa abandonada cheia de monstros. Eu não vou lá, não. Eu não vou lá, não. Vocês dois são muito fracos. Vocês já foram lá? A gente já foi. Então vai, você pode. Quê? A gente vai procurá-la aqui. Vocês vão lá, a gente não vai lá, não. Mas elas não estão aqui, gente. A gente já procurou por todo lugar. Procura lá. Ah, mano. Pelo amor de Deus, Scooby. Vai sobrar pra gente. Lá tem muito monstro. Por que que o lugar abandonado e fedore cheio de fantasmas sempre sobra pra gente? Ah, vocês nunca querem ir pros lugares que tem monstro, né? Não, porque enquanto vocês procuram lá, a gente procura aqui. Não tem por que... Ah, vocês estão de brincadeira com a minha cara. Deixa eu ver. Então dá essa pista aqui. Vocês dois não serve pra nada mesmo. Fica procurando alguma coisa aí. Vem se acha a Velma. Nossa, vocês são muito, muito... Tchau, Scooby. Isso é muito injusto. Ah, tem uma coisa aí. Eu vou te dar um recado, viu? Além da Fandara Sumir, eu comi os seus Scooby-Dus. Ah, cocô, seu guarda-rô. Bora, bora, bora. Scooby, a gente vai ter que ir andando até a casa abandonada, cara. Oh, Salsinha, você não sabe da onde. O quê? Peguei a chave do carro do Fred. Ah, Scooby, você não vai errar nunca, né? Ei, Scooby, Scooby, eu vou dirigir. Você não sabe dirigir, Scooby. Cachorro não tem cartão de motorista. Ah, é? Você não tem nem 18 anos ainda, Scooby. Você sabe que o cachorro só veio até 18 anos, né? É. Você sabe, né? Então, deixou o dirigir. Não, Scooby, você vai ficar aí. Agora você vai ter que ir andando. Pode ficar aí. Eu não vou te levar. Pera de carro. Deixa eu ir de carro. Scooby, suas pernas são mal compridas, cara. Deixa eu ir de carro. Oi, Scooby. Nossa, Salsinha, me dá uma mãozinha aqui. Oi, Scooby, pelo amor de Deus, Scooby. Dá aqui, vem aqui. Vem, Scooby. Vem, Scooby. Scooby, você deixou a porta aberta, cara. Olha, Scooby. Olha, que paciente. Que carro apertado. Apertado, Scooby. É o jeito que você está, cara. Scooby, meu filho, aperta o cinto, hein? Oi, Scooby, você acha mesmo que a Velma vai estar lá junto com a Pandora? Ó, eu acho que é o único lugar que ela pode ter é a casa abandonada. Mas será que a Velma faria isso com a Pandora? Ó, sei lá. Tô com muito medo de ir pra casa abandonada sozinho. Ó, mas a gente tá junto, né? A Velma e o Fred sempre fazem isso. Eles nunca querem ir pra um dos lugares perigosos. Só pra sempre a gente. E depois, no final, ainda o Fred fica como bonitão. Ah, eu fiz tudo. Ah, eu desvendei os mistérios. Ah, você pra lá, você pra cá. A gente nunca desvende a nada. A gente sempre fica a pior parte. Pois é? Sempre a pior parte. E aí, o que a gente ganha no máximo sobre os cortes, Scooby? Bom, Scooby, a gente já tá quase chegando. Já tá me dando calafrios. Essa casa dá muito medo. Bom, Scooby, agora que a gente chegou vai começar todo esse calafrio. Primeiro que não tem nem porta pra entrar nessa casa. Ah, ah. A gente vai ter que pular um portão. Vamos por baixo. Vai, Scooby, você que é cachorro, passa por baixo. Esse que eu tô com um bondão, hein? Ó, tá forte, tá frio. Scooby, esse lugar já tá me dando calafrios, cara. Tá me dando. Esse lugar dá medo. Olha isso, cara. Isso aqui dá muito medo. Esses lugares é feio de barulho. A gente tem que ver se a gente achava... Sabe o que é a pior coisa, Altíssimo? Barulho de gente no lugar onde não é pra ter gente. Eu ouvi uns passos também. Nossa, tem um carro abandonado ali, Scooby. Será que a Pandora ou a Velma não tá ali? Velma! 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 Não tem que ajudar aqui, não. Desculpa. Parece que eu tô vendo meio com os grupos, algumas pessoas passando. Sabe quando você se sente perseguido? Tô vendo, né? Tô sentindo isso. Vamos pra lá, vamos pra lá, porque aqui parece que tem alguma coisa. Ai, que pai! Eu sou malão, seu filho. Isso aqui parece uma mata aberta. Tem que ter um gargamento mesmo. Porra, que é isso? Parece um cabelo da Pandora. Não é da Pandora, não. Pandora tem cabelo de mulher. É. Vamos aí. Vamos subir lá pros próximos andares. Eu tô com muita arma do Fred e da Davi. Eu tô até esquecendo os nomes. Eu tô muito nervoso, Scooby. Tô com muita arma. Tô com muita arma. Tô com muita arma. Tô com muita arma. Meu Deus, Scooby. Olha o tamanho dessa aranha. A gente tá longe do nosso foco, Scooby. Seguinte, a gente precisa subir lá pra cima pra ver, porque aqui embaixo não tem nada. Será que eu sei? Scooby, o que que foi aquilo, meu filho? Eu não sei não, mas eu acho que é hora da gente ir embora. Não, a gente precisa achar a Velma e a Pandora. Ô, velma, tá nesse loco. Será que tem alguma geladeira pra gente fazer uma roupinha? Scooby, fica quieto, cara. A gente precisa pegar um. O melhor a gente se fazer é subir, ó. Mas a escada tá descrita até só, né? Será que é pra gente subir? Não, é pra gente descer. Vem logo. Scooby, isso aqui tá muito, tá muito nojento, muito macabro. Tá muito assustador. Tá muito assustador. Se eu não me engano, da última vez que a gente veio aqui, aqui tem um corredor do medo. Aqui, ó. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado. Porque olha, 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 olha nessa altura. Aqui, meu Deus, o Roque é o seu filho. Meu Deus, Scooby. Pelo amor de Deus, eu preciso achar ela logo. Tô até suando. Eu não tô ouvindo nem uma latidinha da Pandora. Pandorinha! Ô, Pandora! Scooby, tá dando uma vontade de bater uma boquinhas, viu? É, eu também tô morrendo de fora. Scooby, Scooby, olha ali em cima. Ali não parece o cabelo da Velma? Tá vendo? Meu Deus, ali em cima é a parte mais terebrosa dessa casa. Vamos correr lá, Scooby. A gente vai ter que enfrentar nossos medos, cara. Vamos, né? Com certeza é a Velma. Cuidado com o frego, Scooby. Não, a gente tá chegando. Será que a Pandora... Vai você na frente. Será que a Pandora tá aqui também? Então, vale. Pera aí, Scooby. Scooby, tranquilo. É um monstro. Parece que é a roupa da Velma. A Pandora tá atrás dela. Não, não é a roupa da Velma, não. É um monstro, Scooby. Então, o que a gente faz? A gente salva a Pandora ou sai correndo do monstro? Se a gente for lá, a gente vai ter que pegar a Pandora. Você correu? E... Vamos pegar o monstro e vamos levar pro Fred. O Fred resolve essas coisas. Se correr, o bicho pega e se ficar. O bicho não corre, hein? A gente vai ter que levar o monstro no nosso carro, Scooby. Então, vamos. Vem aqui, seu monstro safado. Era você que tava fazendo tudo isso pra gente. Isso. Tá mudo? O monstro tá mudo, Scooby. Não fala nada. Vamos levar esse monstro pro Fred e desvendar quem que é. Eu levo a Pandora. Cuidado. Cuidado. Vai. Vai, irmão. Vem, irmão. Vai, irmão. Vai, irmão. Vai, irmão. Bora. Agora eu sou o machão. Você tá preso, eu sou o machão. E agora o Fred vai desvendar todos esses mistérios de quem que é você. Minha Pandora. Seu monstro velho. Ô, minha Pandorinha. Eu te achei, minha filha. Ô, Salsicha. A gente viu o cabelo da Velma, mas ela não tava aqui. É verdade. Ela deve tá aqui. Mas vamos desvendar quem é esse monstro primeiro. Vamos levar pro Fred. Depois a gente volta aqui pra pegar a Velma. Scooby, abre o porta-mala. Ó. Vem aqui, seu bandido. Vai, seu monstro. Nossa, esse monstro é bonzinho, né, Scooby? É, eu tô achando estranho. Ele faz qualquer coisa que a gente pede. Ele não fala, né? Mudo. Fica aí. Vem, Pandora. Chegamos, Scooby. Chegamos, Scooby. Chegamos. Chegamos. Ei, ei, ei. O que vocês estão fazendo com o meu carro, hein? Foi tudo o dedo, Scooby. Achei que sei você, né? Não, mas vocês acharam a Pandora? A gente achou a Pandora, mas tem um problema. A gente não achou a Velma, a gente acha que ela tá lá na casa abandonada. E a gente trouxe o monstro pra você desvendar quem é. Por que eu? Por que você sempre é o cara que... Ah, e vamos desvendar quem é. Então a gente trouxe ele e o monstro bonzinho, viu? Não fala nada. E ele tá onde? Tá lá no Pandora. Meu Deus, dentro do meu carro. Um, dois, três, e... Bonzinho! Vem, monstrim, vem. Vem, monstrim. Esse monstro tem um Porsche meio feminino, né? É, pode, já pode revelar quem quer. Pode? Uhum. Eu sempre quis fazer isso. Você faz isso em todos os episódios. Verdade, né? Hã? Hã? Velma? Meu Deus, gente, como assim é a Velma? O que é isso que fez com a gente? O que é isso que fez com a gente? O que é isso que fez com a gente? O que é isso? Solta, Scooby! Solta! Puta, raivota! Foi tudo salsicha! O que? Foi salsicha! 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 Foi salsicha! Eu esperava isso de todo mundo. Por que você fez salsicha? Explique? Eu esperava isso de todo mundo menos de você, tá? Não, velho! Gente, posso explicar? É, é que... É o seguinte... Eu... Calma, calma, Fred. Eu fiz isso pra trollar vocês no vídeo do canal! Gente, é o seguinte, eu falei pro Scooby-Doo que eu tava indo no banheiro, mas na verdade esse plano é todo meu pra me trollar eles. Então é o seguinte, ó, a Velma tá aqui. Eu vou levar ela lá agora pra casa abandonada. Apovar a corrente. Eu amo! O que você tá falando? Eu amo! Eu amo salsicha! Me salsicha tá aqui por que você tá fazendo isso! Vou te levar agora pra casa abandonada. Não, eu vou te tirar daqui! Isso não é trollagem, não! Você sequestrou um cachorro! Amarrou alguém no porta-mala! E isso é trollagem! Não acredito que você fez isso! E agora ela tá voando mal! Por causa dessa trollagem, vê essa sua! Eu só vou te perdoar se tiver um recorde de curtida aqui, viu? Gente, é o seguinte, se vocês gostaram desse vídeo, gostaram da trollagem que eu fiz com o pessoal, deixa o like, se inscreve muito aqui no canal, beleza? Tamo junto e é nóis!